e fala tio fez é 150 o apache rtr 200 para agora hoje para agora ou juntar grana porque o meu sonho é a meteoro 350 mas o preço tá alto um abraço tio Chico o Halisson e eu gosto da pacha rtr 200 cara é show cara já testei tem um vídeo aqui no canal eu testando essa essa moto tá eu fiquei bem feliz no vídeo tá assiste lá que você vai ver que tio Chico tá felizão mas por que que você não guarda dinheiro filho guarda dinheiro pega realiza o teu sonho tem a paciência quer ter esse fufu rapaz a cat fufu miséria guarda esse dinheiro aplica o dinheiro não é melhor você aguardar para realizar o sonho apressado come cru guarda o dinheiro pega meteoro calma aplica o dinheiro aplica o dinheiro filho não comprar nenhuma das duas não aplica o dinheiro e compra a sua moto tá bom quieto fufu é sério é sério aplica o dinheiro é sério tá eu mesmo eu tenho um sonho de ter uma bmw r1250 gs é meu sonho imagina meu sonho eu sou patrocinado da bmw aí eu tenho que lá na na concessionária ficar vendo essas motos testar eu fico louco velho meu Deus vou entregar todas as minhas motos para poder pegar uma e eu vejo que não é o momento para fazer isso não é o momento não e aí qual é a minha o meu dilema qual é o meu dilema é o mesmo dilema de vocês tá você tá pensando falando assim pô mas o preço vai aumentar e o meu dilema é o mesmo a r1250 gs vai aumentar mais para frente e pode ser que mais para frente eu não tenha mais patrocínio com a bmw eu já tô no segundo ano de patrocínio mas pode ser que ano que vem eles falam assim a gente não quer mais o patrocínio não quer mais continuar com a parceria e aí eu e as condições que eu tenho na house bmw são incríveis gente é incrível a motor Brasil a house eles me dão uma é assim incrível mesmo cara me abraçam eu não posso por isso que eu tô falando para vocês não adianta colocar o carro na frente dos carros boas tem que se a situação não tá boa e se você quer alcançar você tem que dar um passo para trás e se o passo para trás é guardar dinheiro esperar espera e principalmente para quem tem dinheiro na mão aplica o dinheiro tem a paciência mas vai aumentar não adianta aplica o dinheiro se você comprar moto agora talvez você não não consiga depois alcançar o teu sonho agora se você acha que é uma necessidade tá bom vai lá mas eu prefiro esperar tá aplicar o dinheiro no meu caso que não é não é essa situação eu prefiro aguardar o momento que eu possa ter a moto sem sacrificar outras coisas e essa aqui é uma singela homenagem agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do youtube pessoal muito obrigado o nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui e se você gosta do conteúdo quiser se tornar um membro ou apoiador mas principalmente um apoiador vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda e se você quiser se tornar um membro toca aqui nesse botão embaixo seja membro muito obrigado e aí